Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje top com ações pra você comprar e esquecer na carteira. É aquela ação de empresas que você fala essa eu vou comprar pra minha aposentadoria, não vou mexer, deixa a ação ali. E eu vou falar as quatro, eu trouxe aqui, enfim, eu tenho na carteira e vou trazer aqui, trouxe aqui argumentos. Por quê? Por que essas empresas são boas? Por que eu tenho na carteira e por que eu vou levar pra minha aposentadoria? Mas antes de mais nada, meu amor, dá o seu like, se você gosta de mim dá o seu like, vem aqui no vídeo, não custa nada, likezito e se inscreve no canal, pra quem caiu aqui de balão, já vem, se inscreve no canal ativa o sininho para receber novos vídeos, tá certo? E o seu like me ajuda muito a divulgar o meu canal e também a divulgar esse vídeo que é super importante. Vamos lá, pessoal, quando você vai escolher uma empresa você que tá começando na Bolsa de Valores vá nas empresas que são do setor mais perene, ou seja, aquele setor que todo mundo utiliza, tá certo? Vá nas empresas que pagam dividendos no começo. Por quê, Carol? Pra acumular patrimônio, né? Acumular os dividendos. Cuidado você, investidor e investidora, de querer acertar, você tá começando de querer acertar a empresa de crescimento. Ah, vou botar ali porque vai subir 300% e muitas vezes não acontece. Então, empresas do setor perene, tá certo? Empresas que pagam dividendos e empresas também que têm ali crescimento de receita, lucro constante, bons indicadores, a gente vai falar sobre isso aqui. Empresas mais seguras, mais consolidadas, tá certo? Ah, Carol, é a mesma empresa? São as mesmas empresas? Sempre? São as primeiras sim. Por quê? Arroz com feijão dá certo. É o básico que dá certo, tá gente? Quando começam a inventar muito, dá errado. Então, vamos falar aqui, a primeira empresa é a Taesa. E por que a Taesa? Ela é a transmissora Aliança de Energia Elétrica, ela tá presente em 17 estados, pessoal. A Taesa é muito conhecida. Muitos investidores, eu inclusive, fui a segunda ação na minha carteira, e ela tem um currículo muito bom, empresa redonda, empresa equilibrada. Setor de transmissão, todo mundo precisa, é o setor que mais ganha dinheiro e que menos gasta. Ou seja, gasta menos e ganha mais. E quem vive sem energia elétrica? Não dá, a gente tem que ter energia elétrica. São as contas que chegam na sua casa, debaixo da porta, e não tem como fugir. Tá certo? Então, vamos lá falar um pouquinho da Taesa. Renazinho, põe pra mim essa tela do Investidor 10. Esse site que a gente vê tudo de uma forma simples, descomplicada. Vamos dar uma olhada, olha lá. Cotação na data de hoje, R$37,69, e ela está subindo a valorização de 0,45%. O PL dela é excelente, em 8,59 e volta pra cá. PL, pessoal, eu falo isso em todos os vídeos e muita gente ainda não sabe. PL é o preço da ação sobre o lucro, tá certo? Você demoraria oito anos aproximadamente. Quanto tempo você demoraria pra pôr o investimento que você fez no bolso? Aproximadamente oito anos, em 59 aqui. PVP da Taesa está em dois. Volta. Mas Carol, o PVP está acima de um. A empresa está cara. Porque acima de um a gente fala que a empresa está cara. Pessoal, aqui eu estou falando empresas pra você pôr na sua carteira. Tá certo? A Taesa é uma baita empresa. Esse PVP indica que eu não vou comprar? Não. Por quê? Porque a empresa é boa pro meu começo. Pra deixar na aposentadoria. Tá certo? E voltando aí, Renazinho. Dividendo de hoje entregou 10,56%. Volta pra mim. Dividendo, o que é isso? É distribuir. A empresa fala, vem sócio. Eu sou sócia da Taesa. No final, ela pega uma parte do lucro e distribui em dividendos. Ou seja, distribui o lucro pra você acionista. Acima que está 10,56% baita dividendo. Continuando, a gente vê a cotação. Olha lá. A Taesa subindo. Oscila menos. A gente vê aí nos últimos 5 anos. E a gente vê que ela vai subindo. Ela tem uma tendência de subir. Investidor 10, a gente consegue ver aqui. Se você tivesse investido R$1.000 a 5 anos, hoje você teria R$3.461. Uma maravilha. E mantém aí, Renazinho. Vamos ver indicadores e fundamentalistas. A gente sabe aqui. A margem líquida, excelente. 60,12% que é o que a empresa de fato põe no bolso. O dinheiro. Olha lá. Dívida líquida sobre patrimônio 1,28%. Dívida líquida sobre o EBIT 3,65%. Volta pra mim. Pessoal, dívida líquida da empresa sobre EBIT, quando chega em 3%, a gente fala que é aceitável. A data Aesa está 3,65%. Mas, meu Deus, Carol, por quê? Porque, veja, as empresas de energia, elas costumam operar alavancadas. Mas por quê? Porque elas têm contratos longos. Ou seja, a Aesa já sabe. Ela já tem contratos pra daqui 10, 20 anos que ela fala, ah, eu posso me alavancar aqui porque eu tenho um contrato assinado aqui que é longo. E é comum do setor elétrico. Vocês vão ver que isso pode acontecer com outras empresas. A gente vê aqui, continuando, um ROI, 23,28%, que é a parte que vem pros acionistas. Esse é o retorno que você, acionista, tem quando você investe na empresa. Acima de 10%, eu acho excelente, 23,28%. Liquidez corrente, volta pra cá. A empresa tem caixa pra honrar com dívidas de curto prazo, que a gente fala que é 12 meses? Acima de 1, ela tem. Tá aí na tela, olha aí, 2,82%. Ou seja, caixa resiliente, caixa ótima. E aí, volta pra tela aí, e continua, histórico de dividendos da Taís. Olha lá, dividendia de médio nos 5 anos, 14,29%. Excelente dividendos, até 10 anos. Porque é uma empresa que tem tempão de bolsa, resiliente, consolidado e dividendia de atual, 10,56%. Volta pra cá. E por que a Taís é excelente, na minha opinião? Infraestrutura robusta. Ela tem uma infraestrutura muito boa. Ela tem aí, boa governança, isso é muito importante pra uma empresa. Previsibilidade de rendimento, ela sabe nos contratos quanto que ela vai ganhar. Então, pra mim, é uma baita empresa. Taesa, gosto muito. Tá certo? Agora, nós vamos falar a segunda empresa. Essa empresa teve uma queda aí, um dia de 15% e o pessoal começou a vender. Ai, meu Deus, eu vou vender. Que quem? É o Bradesco. Pessoal, o Banco Bradesco é um banco gigante. Ele vai conseguir, ele teve que aumentar a provisão. Teve que aumentar o dinheiro pra provisão. Por quê? Passamos um período difícil, tá certo? E o Bradesco teve que se proteger. Por quê? Calote. Agora, o Bradesco vai acabar, na minha opinião, por isso? Não. O Bradesco vai se recuperar e pra mim foi oportunidade. Eu comprei. Aliás, se tiverem vendendo, eu tô comprando. Porque eu acho o Bradesco um bom banco. E, além de tudo, ele faz, né? Ele tem conta corrente. Ele faz ali operação de crédito. Que ele empresta dinheiro. Que é com isso que o banco ganha dinheiro. Tá certo? Taxa de juros alta favorece os bancos, né? Em muitos pontos. Então, gente, ele tá entre os maiores bancos privados do país. E gosto do Banco Bradesco. Agora, vamos dar uma olhadinha nos indicadores, no Investidor 10? Olha lá. Na data de hoje, a cotação tá R$16, tá? Com R$16, você já pode ser sócio do Bradesco. Caiu nos 12 meses, olha lá. 15,53% de queda. PL ótimo em 8,80. PVP em 1,05, né? Subindo um pouco de 1. Dividendinho de 6,48%. E aqui em 5 anos, a gente vê aqui, ó. Bradesco vem com uma cotação. Despenca na pandemia, né? Os bancos tiveram esse problema. Volta a subir. Mas olha o que a gente vê aqui no final. Ela ainda tá longe do preço. que já chegou aqui no topo. Mantém na tela indicadores fundamentalistas do Bradesco. Olha lá. Margem líquida 9,06%. Pra mim, tá dentro da margem. A gente vê aqui um ROI de 11,91%. Pra mim, acima de 10%. Tá bom. A gente vê uma liquidez corrente. Volta pra cá. Caixa. Caixa é rei. Acima de 1, tá bom. Gente, olha a liquidez corrente do Banco Bradesco. 7,18%. Ou seja, 7 vezes a mais do que ele precisaria pra honrar. Com dívida de curto prazo. Empresa de receita cresce. Empresa de lucro crescente. Passou o momento delicado. Não vai recuperar. Dificilmente você vai ver o Banco Bradesco quebrar. Na minha opinião, né, Renan? Não. Banco um gigante. A gente quebra. O Bradesco não. Não, o Bradesco não. Inclusive, eu tenho grana lá. Se quebrar, eu tô lascada. Mais fácil a gente quebrar do que eles. Tem muito dinheiro ali. Tem muita grana. E vai se adaptar. Quem é essa? O Bradescão, ele vai se adaptar. Você vai ver algum banco no Brasil durante quebrar? Difícil, né? Não, eu nunca vi. Não, não tem como, gente. Para com essa mania de querer comprar na alta. Ah, eu vou vender tudo de Bradesco. Eu vi um monte de gente fazendo isso. Cagada. Uma tremenda cagada. Na minha opinião. E aí, rebota pra gente. Olha lá. O dividendo em últimos cinco anos, ao médio, é 5,93% e o atual 6,48% pra mim. Dentro, olha lá. E outra coisa que eu trouxe aqui. Mantenha na tela, Renanzinho. Olha lá. Paga dividendo todos os meses. Se você olhar aqui, ó. A data com, ó. Dezembro, pagou novembro, pagou outubro, pagou setembro. Então, a empresa Bradesco, volta pra cá, paga dividendos mensais no seu bolso. Tá certo? E por que Banco Bradesco, Carol? Um dos maiores bancos privados do país. Tem ali setores, vários segmentos. Previdência. Private Banking, que é a galera que tem uma grana violenta. Seguro. Previdência, que também dá dinheiro. Então, gente, é consistência boa, histórica nos resultados, né? Tem, a gente sabe, tem concorrência, tem uma alta concorrência, mas o Bradesco se mantém ali, chegando com os grandes players. Agora, a próxima empresa é maravilhosa. Essa empresa, eu tô com ela e não saio de jeito nenhum. Mas antes eu vou falar de quem? Da comunidade Eu Vivo de Dividendos. Nós temos uma comunidade, tem alunos aqui que já estão aqui, comunidade Eu Vivo de Dividendos. Não é curso, não é balela, não é cursinho que eu tô vendendo. É uma comunidade onde você vai ter informações diárias, você vai ter carteira recomendada pra quem tá começando de fundos imobiliários e ações. Tô começando, é pra mim? O curso é. Tô começando, é pra mim? A comunidade? É. Você vai ter mentorias exclusiva comigo. A cada 15 dias tem mentoria pra você tirar suas dúvidas. E é uma comunidade, você vai ter contato ali com as pessoas, as pessoas se ajudam. Pra quê? Pra ganhar dividendo, tem que começar a investir. Mas Carol, é de graça? Não, não é de graça porque nada tem que ser só de graça pra se estudar. Conteúdo gratuito tem aqui. Tem no meu YouTube e tal, mas quem tá lá eu pego na mão. Sou brava, sou dura, mas pra aprender a investir certo. Tá legal, meu amor? Então, vou deixar o link aqui da comunidade Eu Vivo de Dividendos. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. A aula gratuita tem lá dentro mais de 120 aulas de graça pra vocês. Agora sim, essa terceira empresa é queridinha, menina. Ela é quem? A WEG. A WEG, pessoal, que faz aí, né? A parte tem produtos de motores elétricos, tinta, verniz. Eu até anotei aqui, ó. Principal atuação, fabricação de equipamentos eletrônicos, elétricos, perdão. Associados a comando e produção, automação de processo, automação industrial, tinta, verniz. Olha quanta coisa a WEG faz de distribuição de energia. Quer dizer, ela tem um catálogo com mais de 600 produtos. E tem mais, é uma das maiores produtoras de equipamentos elétricos do mundo. A WEG é redonda. A WEG tem uma receita diversificada. Ela inova, ela vem com tecnologia, ela vai que vai. E ela continua, tá certo? E é uma baita empresa e fica em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, que é um lugar que eu gosto bastante também. Então, vamos dar uma olhada nos indicadores da WEG. Pelo investidor 10, que a gente vê a cotação hoje R$40,20. Valorização nos últimos 12 meses de 61,55%. PL em 36,91%. PVP 11,35%, acima de 1%. E dividendinho de entregue 1,39%. Volta pra mim. Carol, mas o PL da WEG é muito alto. O PL da WEG já chegou a 50,60%. Pra mim, há 36 anos aqui, tá barata. Tá boa a empresa. WEG, WEG. Empresa boa é cara. Vai ser sempre cara. Não tem jeito. Carol, mas o PVP tá muito acima de 1%. Pra mim, eu continuo com ela. Não vou vender. Não tenho intenção de vender. É uma baita empresa. Tem receita dolarizada. A maior parte ganha dinheiro em dólar. E outra coisa, não entrega dividendos, mas a empresa não para de crescer. A empresa não para de crescer. E pra mim, não vai parar. Tem muito espaço ainda. Olha só o que a gente vê. Volta pra mim, Renanzinho. Nos últimos 5 anos, a WEG sobe, sobe, sobe. Vai que vai. Tem uma queda aqui natural. Mas você vê que ela sempre tá aí mostrando. Olha lá. Quem investiu R$1.000 a 5 anos, teria hoje R$4.832,00 aproximadamente. Que é uma baita de uma grana. Daí você mantém na tela, por favor. Olha os indicadores margem líquida, acima de 10%. O dinheiro que ela de fato põe no bolso ali, 14,85%. Olha lá, né? A gente vê a dívida líquida negativa. Volta pra cá. Carol, a dívida líquida sobre o patrimônio tá negativa. O que isso quer dizer? Não tem dívida. A empresa tem muito. Caixa. Tranquilo. Tá com a dívida equilibrada. Aí volta pra aí, Renan, pra gente dar uma olhada. Olha o ROI da empresa aqui, ó. 30,74%. Excelente ROI. Acima de 10%. E tem crescimento de receita. 5 anos aí, olha lá. 20,79%. Ou seja, redondinho aí a gente vê o histórico de dividendos. Nos últimos 5 anos, dividendos de atual 1,39%. Em últimos 5 anos aí, 1,10%. Volta pra cá. Naturalmente, é uma empresa que pega o dinheiro e tá se consolidando, tá fazendo investimento. Não distribui tanto dividendos, mas empresa que dá show. Pra mim, uma das melhores da Bolsa de Valores. VEG. Líder de mercado. Presença internacional forte. Produtividade alta. É uma empresa que tem aquela questão do dólar, de estar exposta ao dólar. E ainda por cima, inova, sempre fazendo inovação nos pilares, trazendo novas receitas. Tá certo, gente? Então, pra mim, essas três empresas, pode colocar na minha visão, eu tenho. E pra mim, são ações que não saem da minha carteira e vai ficar pra aposentadoria, pra previdência. Tá certo? Agora, eu quero saber, você que tá aí, você que tá aí, tem alguma dessas empresas? Comenta aqui embaixo, eu quero saber. Porque eu sou curiosa, você investe em alguma dessas empresas? Comenta aqui embaixo comigo, meu amor, e não esquece de dar o like no vídeo, se faz sentido pra você. Tá certo? Eu sempre falo, vou ao Brasil, fiquem com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.